Olá, amantes de gatos! Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e eu tô aqui porque eu imagino que o gato na sua casa arrancou os pontos, certo? Ele passou por um procedimento cirúrgico, alguma coisa do tipo, teve aqueles pontinhos, né, pra fechar, pra fazer a cicatrização, eu imagino que o seu gato imperativo acabou tirando esses pontos e você quer saber o que fazer. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou falar tudo o que você precisa saber se o seu gato arrancou os pontos após um procedimento cirúrgico, seja ele qual tenha sido. É importante que você assista esse vídeo até o final pra saber exatamente o que fazer e a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto se você ainda não for inscrito ou inscrito. Mas vamos lá? Sem mais delongas, gato arrancou os pontos. O que fazer? Em primeiro lugar, é fundamental que você siga as orientações do seu veterinário quanto aos cuidados pós-operatório dos gatos. Eu tenho um vídeo aqui na Pet Afeto onde eu falo sobre os cuidados que você deve ter com o seu gato após um procedimento cirúrgico. Eu recomendo que você assista ele depois, que ele é um complemento desse vídeo aqui e vai ajudar você a ter um manejo mais adequado com o seu amiguinho aí na sua casa. Na maioria dos casos é preconizado o uso de roupinha cirúrgica ou aquele colário isabetano, que faz o gatinho ficar parecendo um abajur. Porque se o seu gato tem pontos na barriga, enfim, em qualquer lugar que seja, essa roupinha ou esse cone vai ajudar com que ele não consiga coçar ou morder aquele local. Isso ajuda a diminuir o risco de infecções e evitar com que ele tire os pontos. Em segundo lugar, é importante mencionar que os pontos inflamados em um gato são um sinal de alerta. Portanto, caso observe vermelhidão, inchaço, secreção ou qualquer outro sinal de inflamação ao redor da incisão, é crucial buscar um atendimento veterinário imediatamente. Isso porque essa situação pode indicar uma infecção ou complicação na cicatrização do seu gato. Certo? Muitosão, muitas rimas, mas eu espero que você tenha entendido. Por isso, lembre-se sempre de manter o olho atento às incisões cirúrgicas do seu amiguinho. Se houver alguma preocupação, entre em contato com o veterinário responsável e busque por uma orientação adequada. Aqui na Pet Afeto, nós temos um programa de teleorientação. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Você pode entrar em contato comigo diretamente, pelo WhatsApp ou por videochamada. E lá eu vou conseguir avaliar o seu animalzinho, vou conseguir entender se essa situação dele é grave ou não. É claro que não é uma consulta, é uma orientação, que você pode estar me contactando, seja pelo link que eu vou deixar na descrição, ou entrando para o clube de membros aqui do canal, que também você vai ter direito a uma teleorientação por mês. Então eu recomendo bastante, se você tem um ou mais animais aí na sua casa, você assinar aqui o clube de membros e entrar em contato diretamente com a nossa equipe aqui da Pet Afeto para receber orientação sobre cuidados com o seu animalzinho aí na sua casa, seja cachorro ou gato. Agora, uma coisa que muita gente se pergunta é como tirar o ponto do gato que é castrado ou do gato que passou por um procedimento cirúrgico. É relativamente comum que os pontos caiam sozinhos em alguns casos. O seu pudros tem uma incrível capacidade de cicatrização e, na maioria das vezes, o próprio corpo dele se encarrega desse processo. A duração da cicatrização completa varia de gato para gato. Alguns são verdadeiros mestres da cicatrização. E tem pontos que desaparecem com um piscar de óleo. Por outro lado, outros levam um pouquinho mais de tempo. É importante você respeitar o tempo do seu gato e dar o suporte e o cuidado devido pós-operatório do seu animalzinho até que ele esteja pronto para retirada de pontos. No geral, leva de uma até três semanas para que os pontos cicatrizem completamente, dependendo do tipo de cirurgia realizada. Porém, se o seu gato retirou os pontos antes disso, tipo uma semana após o procedimento, corra com ele ao veterinário ou busque por uma orientação para evitar que haja infecção, dentre outros problemas. Agora, se chegou a hora de tirar os pontos do seu gato que é castrado, que passou por um procedimento, é sempre recomendado deixar esse trabalho para um profissional. Eles possuem o conhecimento e habilidade necessária para fazer isso de forma segura e mais confortável possível para o seu amiguinho. Vitor, eu tenho uma dúvida. Eu não tirei os pontos do meu gato. Eu não consegui retornar ao veterinário para tirar os pontos. E agora também o vermelho, também inflamado, enfim. Após um procedimento cirúrgico, sempre o veterinário irá prescrever uma série de cuidados pós-operatórios com o seu bichão. Você deve seguir esses cuidados à risca. Seu veterinário, inclusive, poderá marcar um retorno para a retirada dos pontos. No entanto, se você deixar passar e não levar o seu amiguinho para a remoção dos pontos, pode ocorrer algumas complicações. A primeira delas é o ponto de ficarem inflamados, como eu já disse. Isso porque o corpinho do seu gato é inteligente. Ele percebe que aqueles pontos não é uma substância natural, que ele entende como um corpo estranho. Ele acaba gerando uma inflamação, deixando vermelho, fazendo com que tenha algumas secreções, buscando eliminar aqueles pontos. Então, é importante que você retorne com o seu gato no tempo estipulado pelo veterinário que realizou o procedimento do seu animalzinho. Se passou, se você não tirou os pontos, é importante que você busque por um auxílio profissional. Infelizmente, não há muito o que fazer aí na sua casa. Você pode e deve fazer a limpeza dos pontos, sempre, do seu gatinho. Se possível, passar a rifocina. Se possível, dar uma lavadinha, uma limpada com muito cuidado, evitando contaminação, evitar que o seu gato lamba os pontos. Isso é muito importante. Porém, no final das contas, apenas um veterinário poderá corrigir se o seu gato retirou os pontos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal da Pet Afeto, caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que a minha teleorientação vou deixar aqui no link na descrição e você pode me contactar a qualquer momento, ou pelo link, ou se tornando membro do canal da Pet Afeto. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.